Chegou o dia oficial da visita, a gente conheceu. Num primeiro momento, quando o pretendente chega à instituição de acolhimento, ele não é apresentado como pai, nem como mãe, nem como pretendente daquela criança, para que a questão emocional seja preservada. Ele é apresentado como um tio que está visitando a instituição de acolhimento. E aí a gente foi brincar com todas as crianças, conhecer. A gente já sabia que era ele, ele ainda não. Eram tios que estavam visitando a instituição de acolhimento. No dia seguinte, aí sim, no segundo dia da visita oficial, né? Eu lembro bem, a gente tinha ido no final da tarde para dar o lanche, ficar um pouco com ele. Ele era bem pequenininho, e aí eu lembro que a gente estava brincando, assim, a instituição tinha e ainda tem uma varanda. E aí ele chegou, deitou no meu colo, levei um susto, né? De início, me assustei. Aí ele deitou no meu colo, pequenininho, aí passou a mão no meu rosto, aí disse, Ei tio, tu quer ser meu pai? Aí eu falei, quero. Eu tinha estudado muito, tinha me preparado muito para aquilo. Aí eu disse, quero. Eu tive aquele susto. A mãe já chorando, né? Ali do lado. Aí ele disse, pois então tá bom. E não precisa se preocupar com nada, não. Fala para a juíza, que na hora que ela quiser eu vou. Eu pego minha cama, minha cama tem um lençol dos carros, e a gente pode ir. Muito prático, né? E objetivo, e resolutivo como ele bem é. E aí a partir daquele dia ele passou a chamar de pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.